Olá e vamos para mais uma pergunta sobre a casa 8. A pergunta da outra vez foi da Dilma Lopes. Vou ler aqui a pergunta dela. Também tenho o mesmo regente para 1 e para 8. Tenho ascendente em Libra e Urano na casa 1. E o Sol em Touro na casa 8, último decanato. A morte é um calo para mim. A Dilma, gratidão por sua pergunta. Vamos aqui à análise dela. Então, você tem Libra no ascendente, Touro na casa 8. Então, de todos os planetas do seu mapa, o que mais fala sobre você, o que representa você por excelência, é a Vênus por ser o regente do ascendente. Fala sobre a sua aparência física, sobre a sua saúde, sobre quem você é de verdade. Você colocou aqui de que tem Urano na casa 1, mas aqui na clássica ele só é considerado se tiver no mesmo signo do ascendente e em poucos graus de distância. Porque aqui eles são vistos como se fossem uma estrela fixa, Urano, Netuno e Plutão. Sabendo que não são, porque eles não têm luz própria, mas foi uma orientação do John Frohley para quem trabalha com a clássica e quiser considerá-los, o que é o meu caso. Você colocou também aqui de que tem o Sol em Touro na casa 8, último decanato. O Sol aqui na clássica, ele tem a sua importância por ser a estrela, tem luz própria, mas não é o ponto principal do mapa e não é quem fala sobre realmente a seu respeito, e sim Vênus. Mas o Sol na 8 realmente é alguma coisa, ele traz de movimento nas questões da casa 8, que tem a ver com heranças, com dinheiro ligado à morte, pensão por morte, isso é coisa de casa 8, herança é um dinheiro que vem por morte e a própria situação de morte, de perda de pessoas, né? Se a Vênus estiver aí dentro, aí reforça mais ainda, é no mesmo signo. Então, Adilman, é essa aqui a visão da astrologia clássica, pelo que você passou. Se você quiser passar informações sobre a sua Vênus, é só falar, se comunicar, que eu respondo. Tudo de bom, Adilman!